Oh, hello alfos, aqui é a Luba Vitória falando aqui e bem, hoje eu vim entregar um desenho de um concurso que é para, eu esqueci o nome, isso aqui tá aí na tela e eu espero que você goste. Bem, só foi isso, os memes animações talvez vão voltar amanhã, eu fiquei parada nas animações porque eu pensei que eu outbookou, mas não era nada demais, só foi isso, bye bye. E eu estou falando mais porque é 3 horas da manhã, 3h55, deveria estar dormindo.